Bom, nós agora reservamos este quinto bloco para comentar e responder as participações que vocês mandaram. Lembrando que as participações, vamos sortear os kits sobre o catequista para religiosos que lidam na área de teologia e a diária no Hotel Intercity. É bom lembrar que este Hotel Intercity é também um lugar, um hotel muito bom e com um custo muito baixo. E é bom que vocês indiquem para as outras pessoas, uma vez que fizeram a experiência, aqueles que fizeram, aqueles que vão fazer, aí vem um amigo que vem para Belo Horizonte, eu tenho visto vários elogios em comparação com outros hotéis, o Hotel Intercity tem agradado muito, tanto pelas suas instalações, a localização, a refeição, café da manhã, o restaurante que tem lá. Então vale a pena a gente indicar para um amigo que o amigo, vocês não vão ficar arrependidos e o amigo vai ficar muito agradecido. Vamos agora às participações. Bom dia, Maíra. Bom dia, Padre Cândido. Bom dia a todos que estão nos assistindo. A primeira participação é da Lúcia Costa Val, do bairro Anchieta. Parabenizo o Padre Cândido e toda a equipe pelo maravilhoso programa. Obrigado, Maria Lúcia da Costa Val. Agora a participação do Odilon Gonçalves, também do bairro Anchieta. Faz um comentário. Gostou muito do comentário sobre o de respeito aos professores. E uma pergunta. O mistério luminoso do texto se encerra com a instituição da Eucaristia. Não deveriam ser rezados antes dos mistérios dolorosos? E não após? Foi João Paulo II que estabeleceu essa ordem? A ordem é a vida de Jesus. Mistérios gozosos que falam da infância de Jesus. Mistérios luminosos que falam da pregação de Jesus até a instituição da Eucaristia, antes da sua paixão. Os mistérios dolorosos à sua paixão e morte. E os mistérios gloriosos à sua ressurreição. Esta é a ordem, a natural. Agora, se alguém está fazendo invertido, deve ser por algum. Tanto que durante a semana, antigamente, agora não sei como é que fica. No sábado e domingo eram mistérios gloriosos. Na sexta-feira, mistérios dolorosos. Na quinta-feira, deveriam ser os mistérios luminosos. Na quinta-feira, os mistérios gozosos. Participação da Marlis Carvalho, da cidade de Santa Luzia. Articulistas católicos escrevem sem fundamentos bíblicos. A crítica social, com base teológica, teria mais expressão? Olha, a crítica... E depende, né? Os articulistas que fazem sem fundamentação bíblica é ideologia, né? Eles podem ter... Podem fazer uma crítica... Ela fala críticos católicos, né? Então, eles não falam como católicos. Eles falam como sociólogos, como sei lá o quê, politólogos. Agora, se querem dar uma visão de consistência religiosa, o fundamento é bíblico. Nós temos duas fontes para opinar sobre qualquer coisa do ponto de vista teológico. A Bíblia e a tradição. Fora disso, é opinião pessoal. Acredite quem quiser. Ou é ideologia, cada um tem a sua. A Marli Moreira, do bairro Barroca, e a Sônia Maria, do bairro Coração Eucarístico, e o filho dela, vão viajar com o Padre Cândido no final do ano para Buenos Aires. Eles estão muito felizes. E vão gostar demais, posso garantir. Ela participa sempre aqui conosco, né? Vão gostar. E os que forem, vocês têm agora as últimas oportunidades, a partir de segunda-feira, ligando lá para a Igreja de São Sebastião, 3295-3741, a partir de 8 horas. Hoje não adianta ligar nem amanhã, porque está na Secretária Eletrônica, né? Porque o pessoal só pergunta horários de missa. Mas quem ligar na segunda-feira vai ter as informações e vão gostar. Porque é, de fato, muito legal. Muito bom mesmo. Eu vou com um grupo familiar também. A Maria Inês, que fez a participação pelo Facebook, jamais conhecia um padre melhor que o Padre Cândido. Opa, peraí, peraí. Não devia falar assim. Isso é bobagem. Obrigado. Os padres são ótimos, todos. Eliane Magalhães, também com a participação pelo Facebook. Excelente programa. Obrigado. O Evaldo Antônio, do bairro Rio Negro da cidade de Sabará, está ligado no programa e gostando muito do que o padre está falando sobre a exortação do Papa. Pois é, agora nós vamos fazer uma pequena interrupção na participação. E nós estamos dedicando o quinto bloco sempre para falar sobre a ecologia, o meio ambiente, inspirado sempre no pensamento do Papa Francisco e na encíclica, que eu já expliquei, inclusive, qual é a língua desta encíclica. Não é o latim comum, é uma língua, é o dialeto falado na época por Francisco de Assis, Laudato Si. Então vamos agora conferir este vídeo sobre a ecologia, feito pela CNBB, CIMI, Conselho Indigenista Missionário e outros grupos sobre o meio ambiente no país. A terra, nossa casa, parece transformar-se cada vez mais num imenso depósito de lixo. Tanto os resíduos industriais como os produtos químicos utilizados nas cidades e nos campos podem produzir um efeito de bioacumulação nos organismos dos moradores nas áreas ao redor. Muitas vezes só se faz alguma coisa quando já se produziram efeitos irreversíveis na saúde das pessoas. Estes problemas estão intimamente ligados à cultura do descarte, que afeta tanto os seres humanos excluídos como as coisas que se convertem rapidamente em lixo. Ainda não conseguimos adotar um modelo circular de produção, que assegure recursos para todos e para gerações futuras, e que exige limitar o uso de recursos não renováveis, moderando o seu consumo, maximizando a eficiência no seu aproveitamento, reutilizando e reciclando. A resolução desta questão seria uma maneira de superar a cultura do descarte e do desperdício, que acaba por danificar o planeta inteiro. Siga a nossa página Papa Chico no Facebook para saber mais sobre a encíclica Laudato Si do nosso querido Papa Francisco. Vamos cuidar da nossa casa comum. Agora existe também, além dessas reflexões que envolvem o sistema de produção, etc., existe uma responsabilidade minha e sua também, tá? Nós devemos aprender isso. Como que as pessoas continuam jogando lixo na rua, no chão, sujando tudo? Como? Onde nós aprendemos isso? O que está levando? A educação, nós falamos da educação. Agora volta. Gente com carro de luxo, gente rica, gente pobre, de qualquer tipo, jogam lixo na rua. Gente, isso é grave. Não é só uma questão estética. A rua não é lixeira. Por favor, não vamos fazer isso. A rua não é lixeira. Então, há uma responsabilidade em todos os sentidos que envolve cada cidadão, cada um de nós. No Canadá, nós fomos em Ottawa, Ottawa, capital, nós fomos passear nas ruas num festival internacional de jazz. Havia milhares de pessoas nas ruas, ruas bloqueadas para o acesso de carros, só de pedestres, mas milhares, milhares. Praças e ruas, todas tomadas por pessoas, conjuntos, bandas de jazz e outros tipos de música. No outro dia, a gente passou, não tinha um papelzinho, nada. Nada na rua. Mas não foi porque o pessoal, à noite, porque o jazz foi a noite toda, não foi porque houve limpeza dos lixeiros, é porque o pessoal não jogou. Aliás, vamos ao Brasil, Jornada Mundial da Juventude, no Rio de Janeiro, na praia de Copacabana, quase 4 milhões de jovens. Terminou a concentração, não tinha lixo na praia. Réveillon, menos da metade, na praia de Copacabana. Acumularam toneladas de lixo que o povo jogou. Religião tem a ver com civilização, sim. Vamos continuar. Agora a participação do Brenner Alexandre. Bom dia, Padre Cândido. Sua intervenção sobre a educação é bastante pertinente, pois coloca com muita clareza os problemas que os nossos professores de educação enfrentam, principalmente nas escolas públicas. Abraço fraterno. Obrigado, Brenner. O Pedro Luiz manda um abraço para o Padre Cândido. Pedro Luiz, é lá da minha paróquia, está sempre vindo. Agora um agradecimento às pessoas que curtiram a página do Questões de Fé no Facebook. Fernando Benícius, Shirlene Kacebe, Maria Lúcia Andrade, José Nazaré, Isabel Paiva e Fernando Vaz. Tem mais participação? Por enquanto, não. Ah, você já leu todos, inclusive essas grandes aí. Isso. Bom, nós estamos chegando também ao final deste bloco. E na próxima, vamos ler as últimas participações, se houver, e fazer os sorteios. Três sorteios hoje. Catequista, se você não é catequista, dê de presente para uma catequista. Para, ligados à teologia, padres, professores, etc., dicionário do concílio. Se você não é, dê de presente. E o sorteio do hotel para casal. Fim de semana, uma noite maravilhosa e um café belíssimo. Voltamos daqui a pouquinho para a conclusão do nosso programa. Fim de semana.